É o Coutinho, e os caras do momento, vocês pedirem total, quem é que eu vou fazer, achando que eu ia sofrer, vai sonhando, ninguém entende essa vida que eu tô levando, eu não piquei jogar no carro, nem olho pras fotos que cê bota com esse otário, se eis fosse bom era presente no passado, é melhor com todas do que mal acompanhado, namora otário, namora aí, que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada, tuca as bobeirinha curtindo nas madrugada, tuca as delicinha curtindo na riva currada, namora otário, namora aí, que eu vou fazer, eu pego todo mundo e não tô sentindo nada, tuca as bobeirinha curtindo nas madrugada, tuca as delicinha curtindo na riva currada, namora otário, namora aí, que eu me segure, que eu me segure, e aí? É só gostoso, moleque faz chapéu Vamos, tá, lé? Vamos, tá, lé? Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar sem atuar Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu, ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu, bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu, ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu, bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu, ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu, bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Ai, fodeu, fodeu, fodeu Tira e martins, profil Mais uma que fugiu Ela vem na cavalgada, toda tatuada P.J. Renner, SC De São Miguel do Oeste, Santa Catarina P.J. Renner, SC Puta harra, puta mexicana Puta harra, puta mexicana Puta harra, puta mexicana Puta harra, puta mexicana Puta mexicana Puta mexicana É o Natan, bagulho é ficar doido, porra P.H.R.K. E que você tava chateada Que não tava muito bem com a vida Brinca um pouco com a BT cromada Passa um dia na quebrada P.J. Renner, SC Mas se tu quer, vem buscar Que aqui no morro que tem A planta que deixa calma E sua cheira é casinha Vem buscar Que aqui no morro que tem A planta que deixa calma E sua cheira é casinha Se tu quer, vem buscar Que aqui no morro que tem A planta que deixa calma E sua cheira é casinha Se tu quer, vem buscar Que o Natan que tem A planta que deixa calma E sua cheira é casinha Tu pode fazer o que quiser por mim Tá tudo bem Pode mentir, me iludir Que eu aguento também Depois não vem reclamar Se eu tiver parte Vou me arrumar aí da sua vida Eu tô saindo Tapa uma bala na boca da mina solteira Quem tá de marola Pois é mais pra frente Fiquei saliente Do jeitinho que ela adora Foi do jeitinho que ela adora Tá com saudade de mim Vontade da minha pegada Os guris são ruins Eu tô imaginando tudo Eu tô imaginando tudo Tapa uma olhada Com saudade de mim Vontade da minha pegada O gancho é meu machinho Do sapatinho Eu não sou canada Tá com saudade de mim Vontade da minha pegada Eu tô me deixando louco E eu tô imaginando tudo Tapa uma olhada Com saudade de mim Vontade da minha pegada Com gancho é meu machinho Vontade da minha pegada Com saudade de mim Vontade da minha pegada Com saudade da minha pegada Com것도 da minha pegada Vai só pra�u amém É joaquinda preto É joaquinda preto É joaquinda preto Foi de uma palco É joaquinda preto Foi de uma palco Você trabalha uma melhora Quecem Ót frustrating Obrigado.